Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. E salve rapaziada, eu vim mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um episódio do nosso Rumo à Glória iniciando na sua telinha. Como vocês podem ver aqui em cima, 867 mil. Eu nem lembro quanto que eu tava no episódio passado, não faço a mínima ideia, mas a gente resolveu vender o nosso Marquinhos que tiramos na premiação do Rivals. Pra quem não viu, conseguimos tirar ele no Player Pick e finalmente deu o ar da graça. Um jogador especial pro nosso elenco. Não foi num pack, a gente não chegou a ver naquele túnel, tal, tal, tá. Aquela coisa toda como eu quero tanto. Mas no Player Pick veio e ajudou muito a gente. Hoje eu resolvi que eu vou fazer um upgrade, uma faxina no clube e só vai sobrar o Sáliba. Não, Sáliba não, o Tomori. O Tomori vai continuar porque eu vou colocar ele numa evolução e a gente vai evoluir ele. Mas, calma lá, calma lá, calma lá. Eu não vou fazer isso agora, mas eu vou mostrar pra vocês quem foi que eu vendi, qual vai ser o time que a gente vai montar. Antes eu só preciso fazer algumas coisinhas. Eu vou falar tudo pra vocês aqui. R$ 867 mil. De onde saiu essa quantidade de coisinhas? Começando pelo Mano Marquinhos. Vendemos por R$ 218 mil e ali a gente chegou aos R$ 700, se eu não me engano. Coloquei pra vender o Mano Rubem Neves, Midelstad e também o David. Esses aqui estavam na nossa lista de transferências. Coloquei eles pra vender e o resto que a gente tinha, eu dei Quick Sell. Eu tinha 10 informes negociáveis que não aumentava nunca e eu tenho certeza absoluta que a partir de agora que eu fiz isso, mais tarde vai sair algum DM, alguma coisa que pede 10 mil informes e esses informes que tudo vai aumentar. O Mano Vintão é assim, ele tem o poder de mexer com o mercado. Se eu compro uma carta, ela baixa. Se eu mando uma carta em DME, ela aparece numa evolução. Se eu dou Quick Sell numa carta, pronto. Já já ela aumenta de preço e a gente poderia ter feito mais coins. Só que eu escolhi dar Quick Sell. Então eu dei Quick Sell em 7 cartas e nessas 3 aqui eu acabei vendendo. Também coloquei pra vender o Kim Min-Jai por 18 mil coins, foi um zagueiraço. Essa da Abril Passa dele ajudou muito a gente. O Rice coloquei pra vender por 14 mil. Também um excelente jogador, ajudou muito a gente durante a semana. Que jogador brabo, top demais. Então vamos tirar aqui da lista de transferências essa rapaziada. E tá explicado então de onde que veio uma quantidade boa das nossas coins. O resto já tira o nosso clube que a gente vinha juntando de premiações em premiações. Agora a gente tá com vários 83 aqui, que tá tudo repetido. 82 também tem lá no armazenamento de DME. A gente tá cheio dessas cartas aí. E eu espero que isso é alguma coisa que a gente possa utilizar. Vamos dar uma olhada aqui agora nas evoluções. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar o Mano Tomori numa evolução aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é posse. Vai dar uma moral top na condução dele. E também no passe. Ele vai sair de 60 de passe pra 79 e 68 de condução pra 79. E também vai ganhar a Playstyle Tic Tac pra sair jogando. Como ele já tem a Playstyle de passe longo, ele não vai ganhar. Porque essa evolução também dá esse passe longo. Como vocês podem ver, ele tem 74 de agilidade, reação 84. O passe curto dele é 75. Agora vem. Chama na Evo do homem. Toma. 98 de passe curto. 98 de reação. 86 de agilidade. Meu Deus. O que é isso, rapaz? Ele tomou Tic Tac pra dar tapa de primeira na zaga, caso seja necessário. O cara vai ficar muito monstro. Vai continuar 83 de overall. E eu acho que ele vai ser uma carta maneira pra continuar colocando em evolução. Já que ele vai ficar com o overall baixo ainda. Dá pra gente colocar ele em algum lugar. E eu vi que vazou ele na seleção nova do Total Rush. Pra vocês terem uma ideia como a EA é. Você coloca uma carta na evolução e aí em seguida ele vem especial. Mas não tem problema. Porque é a carta que a gente tem disponível. Eu duvido muito que a gente vai tirar esse Tomori. Já que a gente não tirou nenhuma dessas cartas do evento novo ainda. Nem as cartas 84. Nada, rapaziada. Só o Marquinhos mesmo no play pick. Eu falo nos pegs. Os pegs a gente não consegue tirar nada. Então você vê, família, que é uma diferença muito grande de uma carta pra outra. O cara fica brabo lento. E uma coisa que falta pros zagueiros é justamente isso. É você ter essa saída de bola. É você ter essa malemolência pra sair jogando. Muitas vezes eu perdi a bola ali com os jogadores mais pesados. O Rice mesmo. Em alguns momentos eu ia tentar puxar pra perna boa. O cara vinha, jantava a gente. Infelizmente eu não conseguia progredir algumas vezes e tomava contra-ataque e o gol. E aqui a gente tá com algumas evoluções que eu preciso providenciar a evolução logo. O Firmino faltam 7 dias. Aqui 14, 15. A gente tem que andar logo com isso daqui. Senão vamos acabar perdendo igual eu fazia no FIFA passado. Eu vou colocar o Tomori aqui. Vou ativar ele. E eu vou jogar o Rush. Porque essa evolução aqui ó. Jogue uma do Rush. Vença 5 do Rush. Dê 5 assistências. Só que esse daqui vai demorar um pouco. Eu vou fazer só essa primeira. Que já vai dar uma baita ajuda pra carta. Na verdade eu vou fazer 3 jogos. Porque aí vai contar pros objetivos diários. Esses aqui ó. E depois eu desenrolo. Porque hoje é sexta-feira. Já é dia de WL. Cadê? Aqui ó. Jogue 3 no Rush. Eu vou jogar 3 no Rush pra pegar isso daqui. E depois eu desenrolo lá. A gente mete e dança. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso possível time. Vem comigo família. Pode ser que mude alguma coisa. Pode ser que eu compre algum outro jogador. Mas esse daqui é o nosso elenco que vamos pra essa WL. Só sobrou o Saliba e o Tomori. Na verdade só o Saliba. Porque o Tomori não tava no time titular. Vou comprar toda essa rapaziada aí. O Bellingham vou comprar também. Vai ser mais ou menos meio milhão que a gente vai gastar nesse time. E eu só não vou comprar ele agora. Porque eu tenho ele 10 jogos de empréstimo. Então não tem necessidade de eu comprar o Bellingham. Dá pra gente fazer vários jogos com ele ainda. E quando acabar eu vou e compro a carta dele. A gente vai até fazer o review dele também. E o bom da gente ir jogando com ele por enquanto é que ele tá baixando de preço até. Ele não tá com preço tão alto. Olha lá. 215 mil tá no preço muito bom o Bellingham. Tá bom mesmo. E olha que hoje é dia de WL. Então a rapaziada tá montando o time e tal. E a gente vai acabar comprando ele aí. O resto dos jogadores família são jogadores de 20 mil, 30 mil no máximo. Então não tem muito que a gente perder tanto sabe. A gente vai ficar tranquilo. Se a gente perder sei lá 5, 10 mil coisas. E cada carta de boca. A gente não vai perder tanto com 5%. Só o Mendy mesmo. Que é mais caro. O Mendy é mais de 100k. E é bem provável que ele baixe muito de um momento pro outro. Caso aconteça alguma coisa. Seja algum DME. Algo assim que faça ele cair. É bem provável que ele caia bastante. O Bellingham também. É. O Bellingham pode acontecer também. Então vamos lá rapaziada. Vamos fazer logo esse trem aqui do Tomori. Pelo menos a primeira evolução dele aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa lá no rush. Porque demora muito. Esse rush aqui é um modo muito demorado. Mas eu não vou mostrar pra vocês não. Senão vai capar. E aí eu vou fazer aqui. Esses três jogos. Vamos ver o que a gente consegue. Depois eu volto com vocês. Pra gente poder começar a comprar o nosso time. E iniciar o nosso mata-mata. Depois da WL. Família. Seguinte. Eu tava aqui. Tranquilo e calmo. Fiz um jogo no rush. Pra poder upar o Tomori. Consegui vencer. Tranquilo. E apitou alguns objetivos. Pum pum. Eu falei. Uai. Deve ter alguma coisinha legal ali. Cheguei no nível. Onde pega um escolha de atleta 8x3+. E pensei. Ah. Esses 8x3 aí nunca me deu nada. Eu apertei 10x8x3+. Na premiação. Não veio ocaute. Eu apertei 20x8x1. Se eu não me engano. Não veio nada. Então eu não vou nem botar pra gravar isso aqui não. Só vou apertar aqui. GG. Olha só. Que coisa linda, hein. Eder Militaço. Me tamo bonito. Ele tá custando. Acho que uns 70. Olha lá. 80. Agora eu não sei o que eu faço. Eu acho que eu vou ter que mudar completamente a configuração do nosso time. Talvez eu não precise nem comprar um mendio. O negócio é que eu queria ele por causa da perna ruim. Eu não tô aguentando mais jogar com o Manu Undog. Tá terrível. Puxo pra dentro pra poder tentar dar um passo com ele. Dar um passo pra dentro. A bola vai fraca. A bola vai no pé do adversário. Eu tomo contra-ataque. Tomo gol. E eu não sei. Agora eu não faço a mínima ideia do que eu posso fazer. Nossa cenoura. Rapaziada. Agora são exatamente uma da tarde. Eu comecei a gravar esse vídeo. Era umas 7h30, 7h40 da manhã. Tava com o pensamento de fazer uma coisa. Eu fiquei pensando durante a noite como é que eu ia iniciar o Rumo à Glória hoje. Iniciei, comentei com vocês. Ah, eu vou fazer só a primeira parte da evolução do Tomori. Assim vamos pra WL. Com isso, montei um timezinho no Squad Battles. E lembrei, caramba, tenho que fazer o parejo. Fui ver o que precisava pra fazer o homem. E eu percebi que faltava poucas horas pra poder acabar o tempo de fazer a sua cartinha. E eu precisava de fazer 8 jogos. Eu falei, nossa senhora. Eu não posso perder esse parejo. É chance única. Esse boneco nunca teve uma carta tão boa assim. E poucas evoluções. Uma, duas, pode deixar ele um jogador espetacular. Porque o passe dele é maravilhoso. Tem play styles interessantes. Então eu fui fazer. Adiantei o Squad Battles. Fiz 8 jogos lá. Então a gente tá bem adiantado. E depois que finalizou o parejo, eu pensei. Ah, não. Agora que já tá um meio tarde. Eu vou fazer o Tomori logo. Então, toma. Finalizamos aqui o homem. Ah, não. Pera lá. Durante o processo, vocês viram aí que eu tirei o Militão. Então eu me compliquei. Foi isso. Calma. Pera. Pera lá. Deixa eu explicar direito. Eu me compliquei. Porque eu mostrei um time pra vocês. Fiz uma ideia pra gente poder montar aí pra WR. E o Militão me chega. E foi isso que deu a dúvida na minha cabeça. Já que eu tô com dúvida, não vou montar nada. Vamos partir pra evolução do Tomori. Vamos finalizar ele pra gente poder pensar um pouco mais de calma. E eu consegui fazer ele até que rápido. Precisava fazer 5 vitórias. E eu fiz 5 vitórias e 2 derrotas, se eu não me engano. Demorou mais tempo do que fazer os 8 jogos do Squad Battles. Essa dinâmica do tempo do rush eu acho muito pai, rapaziada. O jogo fica travando o tempo toda hora. A bola sai o tempo todo. É falta o tempo todo. É difícil jogar desse jeito. Aí tem que rever isso daí. Porque a gente demora muito tempo numa partida de rush. E quando você pega um time que não é muito bom. A rapaziada fica trolando. Você não consegue fazer o objetivo legal. Ah, mano, Vitão. Por que você não faz com a galera do seu grupo? Nem em toda hora a rapaziada tá disponível. Eu tô disponível agora pra começar de manhãzinha cedo. E na maioria dos casos, a rapaziada trabalha em horário comercial. Então, o pessoal não tá disponível. Nisso, eu vim fazer daquele jeitão. Montei esse time aqui. Era o que eu tava fazendo o Pareiro. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui como é que ele tá. Aqui no Ao Vivo. Pareirão da massa foi concluído. Consegui finalizar o homem. Brabíssimo. E no momento que eu tava fazendo ele, eu também fiz alguns outros objetivos que dava XP. E consegui, de quebra, ainda fazer uma evolução que foi da jogadora da La Liga Feminina. Que é a... Cadê? Anitta Marcos. Que ela fica com uma cartinha muito legal. 81 de pace. 5 de pé na ruim. Atacante PE. 89 de finalização. 94 de agilidade. Ela não tem muita frieza. Mas, com o tempo, a gente pode deixar ela um pouco melhor. A força de chute dela é 86. Chute de longe é 87. Ela fica com passe, guiado e tic-tac. Que é muito bom pra atacante. Incansável pra jogar o jogo todo. Tem um cabeça fria. Aliado com 90 de força. Toma pancada. Então, no futuro, pode ser uma jogadora bacana pra gente poder estar colocando em alguns times de objetivo. Quem sabe até time titular. Sei lá. Já que ela tem ponta, a gente pode colocar. Ela tem pivô plans, oportunista, corta pra dentro. Pra mim, foi uma das melhores opções pra colocar nessa evolução aqui. E foi maneiro. Então, a gente já tem duas evoluções aqui da Liga Feminina. E se a gente precisar, no futuro, comprar uma entana, tirar, tirar uma Hansen, putela, sei lá. A gente tem algumas cartinhas aqui pra gente poder estar colocando no time. Que foi só isso, rapaziada. Fiz a evolução dela. Comecei a evolução do outro lateral. E a gente já foi adiantando algumas coisas ali. Não tirei mais nada. Fora o mano Eder Militão. Eu abri um pack ou outro. 75 mais. Player pick 80 mais. E não veio nada, não. Até gravei, mas aí como não veio nada demais, eu acabei apagando. E é um trem absurdo. Quando eu não tô gravando, vem alguma coisa. Eu tenho que gravar depois pra mostrar pra vocês que eu tirei. E quando eu tô gravando, nunca vem nada. Então, o segredo é esse. Vamos parar de gravar. E se eu tirar alguma coisa, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Então, eu me embolei aqui com essa questão. Agora, eu não sei o que eu vou fazer pro time. Eu vou precisar dar uma olhada no que vai vir na próxima seleção. Se a gente vai tirar alguma coisa. E falar em tirar alguma coisa. Deixa eu até voltar aqui. Rapaziada, eu peguei um packzinho interessante até que eu resgatei e nem vi. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vindo aqui no temporada. Nossa, a gente tem até mais coisa pra poder resgatar. Nem vi que eu tinha... Nossa, chegamos aqui no Mano Moriel. Aqui, rapaziada. Eu peguei esse pack aqui, ó. 5.83 e nem vi. Eu concentrei no Player Pick 83, nem lembrava. Vamos resgatar esse Belly Gun aqui. E o bom da gente pegar ele é que a gente vai ter 20 jogos com ele pra WL. Legal, vai dar pra gente jogar a WL completa. Na verdade, dá pra gente jogar o mata-mata. E a WL. Caso a gente não tome nenhum DC e tal. A gente vai poder economizar e comprar ele depois, mais pra frente. E é bom se caso ele baixar de preço, a gente pode pegar uma promoção maneira aí. Então vamos pegar mais um Player Pick. E aqui, o Mano Muriel da massa. Estamos no nível 29, muito atrasado mesmo. Muita gente já terminou a temporada porque o pessoal tá fazendo os objetivos fora do UT. Eu não tenho paciência pra isso, infelizmente. Não sei se vou chegar no final da temporada. E é bem provável que se a EA continuar mantendo esse modelo de colocar SP em outros modos, a gente não vai conseguir chegar em nenhum final de temporada. É uma pena. Eu não gosto muito disso, mas fazer o quê? Vamos colocar aqui o Belly Gun. Muriel vai pro clube. Vamos abrir mais um Player Pick 83. Agora não veio nada demais. Agora veio terrível, horroroso. Mas tá bom. Já ficamos felizes com o Mano Militão. Deixa eu abrir agora esse packzinho aqui com vocês. Pacote de 5,83, a gente abriu 10. 10,83 mais. E não veio um Walkout. Será que agora vem? Chama. Tá apertado. Não veio especial. Não veio Walkout. Como eu falei pra vocês, já que não veio no 10,83, por que esse aqui viria, não é mesmo? Esse aqui é o Mano... Oxi. Bruno Guilhima tem trem. Vela? Sabia, não. Então tá aí. 85, Doom. Que tão falando que ela vai vir em DME. Palácio, David e Zapata. É. Bem mais ou menos o pack, hein? Bem mais ou menos. Então é isso, rapaziada. Agora é o seguinte. Deixa eu ver como que a gente pode fazer pra tá deixando esse time aqui melhor. Talvez o Mano Tomori vai dançar. Vamos colocar o Militão aqui. Eu acho que eu vou tirar o Saka. Talvez trazer o Rodrigo. Tirar o Mendy. Trazer um outro lateral. Vamos ver o que que a gente pode tá fazendo. Mas a base é basicamente essa daí. Eu quero jogar com o Belligan. Quero jogar com o Trossar pra testar ele em forme. O Mano Barella, que é muito técnico ali pra fazer o segundo volante. E o Mano Lautaro pra dar aquele chute colocado, bugado. E a gente se adequar aos padrões. Tá? Muita gente com o som, com o Griezmann. A gente tem que fazer uma frente. Eu acho que eu vou ter um pouco de saudade do Power Shot do Mano Richarlison. Mas tem uma chance dele jogar de MD. O negócio é que o pace dele não tá legal. E também o Trossar tá bem completinho. Tem pace, tem finalização, tem passe. E também tem um 5 de pé na rua, hein? Bora lá. Deixa eu analisar aqui. Deixa eu ver o que que a gente pode criar. E daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui. Depois de um bom tempo. Chegamos pra nova seleção do Total Rush. Temos Putelas, Messi, Lewandowski, Vít, Salah, Nenê da Massa. Com isso, fiz alguns packzinhos aqui pra gente poder abrir. Que packs, Mano Vítão? Vem comigo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui em desafios tinha disponível o Total Rush 3 e 4. Um desses aqui dá um pacote de 50 mil. E também fiz os grandes confrontos. A cereja do bolo vai ser um pack que a gente vai pegar agora. Chegamos a 30 mil SP. E a gente vai vir aqui agora, ó. Objetivos. Temporada do FC. Chama. Após o nível 29, onde pegamos o Muriel. Temos aqui um pacote de 3 jogadores 8-4 mais. O 5-83 não veio nada de mais. Vamos ver se agora é diferente, se a gente vai ter uma sorte diferente, já que estamos numa outra seleção. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo pacote ouro prêmio. Todos os pacotes dos grandes confrontos permanecem negociáveis. Se são bons é outra história. Pacote eletro de atletas. Será que finalmente vamos ver o especialzinho, rapaziada? Será? Não é ocaute aqui. Dificilmente vem alguma coisa nesse pack, mas a gente não pode duvidar. Eu já tirei jogadores bons em pack de um raro só. Vamos lá. Agora vamos de variado. Eu nem sei qual que é o pacotão que dava no final de fazer o grandes confrontos. Aqui nada de mais também, nenhum repetido. Pacote eletroprime de atletas. Não é ocaute, não é especial. Volante Holanda Premier League. Não lembro quem é. Ah, Wife. 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 Horroroso, hein, rapaziada? Pacote variado, pequenos, pequenos. O MC Argentino é o Palacios. Sempre ele. Impressionante. A gente manda ele em DME, ele volta. Uh! Custa alguma coisa? Tá caro, hein, Hakimi. Boa. Muitas coins aí. Pacote variado de atletas. Nível raro. Não é ocaute. Atacante espanhol. É o Moratinha? Exatamente. O próprio. O monstro. A máquina. Chama. Capitão, hein. Agora vamos de pacote de 50 mil coins. É especial. É o nosso primeiro. Volante. Quem que é mesmo? Não lembro. Ah, o Arnold. Tá bom. Finalmente, rapaziada. Que é isso, rapaz. Depois de 300 anos, ele não corre. Tem uma finalização equilibrada. Passe, condução, defesa. Se a gente achar no futuro aí uma evolução que dá a pace pra ele, vai que... Poderia aparecer aqui também pra gente, sabe quem? O mano Mendy, hein. Seria legal pra gente poder economizar essa grana aí. O Arnold. Tem... Nossa! Tem um canhão no pé aí, meu parceiro. Como chuta forte, 95 de força de chute, 94 de longe. Ah, mas é 3x3. Aí é duro demais. 3x3 não dá não, rapaziada. Nossa, a gente tá quase lotando ali o nosso armazenamento de DME, hein. Vamos lá. Agora é o 3x8, 4x mais. Antes da gente ir montar o nosso time e começar os jogos. Acabou de vir especial. Teremos back to back? Bora. Tá apertado. Back to back. Pé. Não sei. Ah, o tal do Beirama. É, super sub. Super sub. Tá bom, rapaziada. Legal, hein. Uh! Meu Deus do céu. Não é possível. Meu Deus, rapaziada. É o zagueiro futebol clube. Meu Deus. Como assim, gente? É o Van Van. E agora, rapaz? Rapaz, é Van Van, é Salibão, é Tomori. Meu Deus, quantos zagueiros a gente tem. Bastone, Bremer. Esse Beirama aqui joga bola. Ele pode entrar no segundo tempo fazendo aquela fumaça. Caramba, rapaziada. Que loucura. Van Van. Meu Deus, poderia ser outro negocinho ali, hein. Não sei nem quanto é que ele custa. Vamos voltar aqui. Esse aqui era o time que eu tava usando pra jogar squad bets, fazer o objetivo. A gente tem o Tomori aqui. Bremer aqui. Salibão. Van Van agora. Eu tô já com o jogador de empréstimo ali do objetivo novo. Bastone. É, rapaz. Estamos servidos aqui, que é uma beleza, hein. Quanto que o Van Van tá custando, rapaziada? Dá uns duzentão. Caraca, que loucura. Trezentos mil, hein. Nossa, legal. Trezentos K é bom, hein. E agora? Lascou. Sinistro. Não tem jeito. Vamos ter que botar o Van Van. E como que vai ficar a química do time? Será que se eu colocar o Sommer aqui, dá o link na rapaziada? Deixa eu ver. Mas o Sommer é muito baixo, família. 1,83 não dá. Eu usei essa cartinha dele aqui. Ele tem 64 jogos com a gente. Ele tomava muito gol bobo. Ó, o Martínez dá pra gente testar. Bota o Martínez. Nossa, nem sabia que eu tinha esse Martínez aqui. Deu boa, hein. Bota o Martinão. E um técnico. Oxe, é só um, rapaz, de química. É, só um italiano. Será que eu tenho aqui? Olha aí, já economizo no manhã. Ixi, tem um monte de país aqui. Será que italiano vai ter? Tem, ó. Mano, o Thiago Mota. Revelação aí do campeonato. Que isso, rapaz. Dá licença. Vamos economizar no manhã. Legal, legal, legal. Aqui no VanVan, rapaziada, é sombra. Não tem jeito. Sombrão da massa. Vamos colocar nele aqui aquele sombra. Ixi, tem um não, hein. Vou ter que comprar. Vamos aproveitar que a gente vai comprar tudo, então. Vamos meter dança. O nosso banco tá deixando aí o Ovo e Palmer de fora, hein. Nossa, o Ovo e Palmer de fora é meio duro. Mas eu tenho que colocar os caras aqui pra representar. E entrar fazendo fumaça. Porque o Palmer vai entrar muito lento. GG, rapaziada, time comprado e pronto pra gente começar o nosso mata-mata. Mostrar aqui pra vocês os valores que eu paguei. No Danfraz foram 12 mil. Baixou bastante de preço. Eu ia comprar ele ontem, ele tava acima dos 20, se eu não me engano. VanDyke acabou de chegar junto com o Sáliba, que já estava há um tempo. Nem de 173. Eu tinha visto uma carta dele de 140. Quase que eu consegui sniper, mas não deu. Paguei 30 mil a mais aqui. 173, uma carta de 84. Se a gente for tomar um cano, vai ser nesse jogador aqui, viu. No Saka, 11 mil. Tá de volta aí depois de um tempo fora. Chouamini, 14. Barella, 24. Trossar, 15. Beriha ainda não compramos. E o Mano Martínez, 22 mil coins. Maravilha, maravilha. Time linkadinho daquele jeitão. Ficou 8-6 de overall no final. Vamos jogar exatamente nessa tática aqui. Na 4-3-3. E também, às vezes, pode ser que a gente coloque 5 zagueiros. Bora lá, então. Vamos pra cima dos caras. Vamos meter dança, vamos classificar pra WL. Mas antes, eu vou só gravar a introdução do Belly Gun, Belly Go, o Iluminado. Que eu vou fazer o review dele. E daqui a pouco, eu volto com vocês dentro dos jogos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 rapaziada, meu Deus, como o Thiago Amelie tá terrível e o Mano Martínez, meteu dança demais, 5 jogos, 7 gols, 3 assistências 10 participações em gols em 5 jogos, 2 participações por jogo aí, muito, muito bem, o que que eu posso falar do Danfraz? É bem mais ou menos família, eu trouxe ele pra fazer o lateral defensivo ali, já que ele tem um físico bom, tem um pace legal até, botei ele ali pra ele poder correr atrás da rapaziada mesmo, ficar mais postado, o Mendy é muito melhor do que o um dog, não tem nem comparação, rapaziada o ciclo de perna ruim faz total diferença uma pena que ele seja tão caro assim e é bem provável que a gente vai perder muitas coisas nele eu vou tentar acelerar, fazer o máximo possível pra terminar a WL Log e vender ele porque eu tenho certeza que em algum momento aí vai ter algo que vai fazer ele cair de preço, porque uma carta 84, custar tanto assim, é no mínimo estranho mas é porque ele é muito bom mesmo, ele é muito meta tem poucos laterais tão bons quanto ele e toda vez que sair uma cartinha especial do homem, ele vai vir muito caro e aí em questão das partidas que a gente perdeu foi exatamente a mesma coisa, família as duas foram terríveis em termos de dificuldade dinâmica a primeira ali, nossa senhora tava muito, muito, muito ruim de jogar, na verdade todos os jogos mas como a gente teve dois jogos que a dificuldade dinâmica tava extremamente contra a gente acabou que a gente não conseguiu driblar isso e ganhar do adversário os outros jogos a gente até conseguiu por mais que tivesse muito problema o segundo jogo mesmo foi 4x4 pros pênaltis e a gente perde ali eu ia ficar o que? 0x2, família então a gente deu sorte de ganhar nos pênaltis mas o jogo foi terrível também o time tava entregando toda hora e eu acho que vocês devem estar se perguntando em relação a isso nossa mano Vitão que loucura é essa? porque você não conseguia triangular e sair jogando? o time tava tão pesado rapaz, era tava um trem tão terrível que eu não conseguia ter as ações o tempo inteiro eu tocava num lado a bola ia no outro eu tentava tocar de primeira e a bola não ia e o jogador dominava tava muito ruim bem constante o jogo mesmo e infelizmente a gente acabou tendo um desempenho não tão bom assim, foi um desempenho bom o time rodou bem ali a rapaz era da frente até que deu uma melhorada bacana no nosso time o problema realmente foi a questão da conexão e teve alguns gols que a gente tomou por exemplo nesse último jogo aí que o Van Dijk tava dormindo todos os lances do adversário eu sabia o que ele ia fazer eu parava na frente do cara pra poder fazer interceptação a bola batia em mim voltava pra ele ou então o boneco só deixava o cara do adversário passar então não tinha muito o que fazer nesses jogos aí realmente foi uma junção de conexão horrorosa junto com dificuldade dinâmica a favor do adversário isso fez a gente acabar perdendo esses jogos aí e ainda bem que a gente ganhou os três seguidos depois da primeira derrota e fez com que a gente passasse pra WL imagina que loucura fazer um upgrade desse no time aqui e acabar não classificando pra WL seria terrível hein rapaziada e se a gente parar pra pensar que na semana passada a gente fez 5-0 é porque hoje sexta-feira é um dia muito ruim de jogar é um dia assim que não dá pra jogar rivals não dá pra jogar mata-mata não dá nem pra jogar squad bets porque o perigo de descer é muito grande então hoje foi um dia típico eu espero que amanhã melhore um pouco e se o Saka não melhorar a gente vai trocar ele eu vou procurar trocar o Tio Amini também que na minha opinião ele tá muito mal talvez eu trocando ele pelo Rice e o Saka pelo Rodrigo dá na mesma o link do time acho que vai ficar igual então a gente vai ver isso daí depois e eu volto com vocês em mais um episódio quem sabe amanhã deixa o like aqui embaixo se tu curtiu esse vídeo dá aquela força aquela moral pro Mano Vitão que ajuda demais toda vez que você deixe seu like o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma pra mais pessoas conhecerem o nosso canal e se a gente crescer se inscreve se você é novo pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo são dois vídeos todos os dias aqui no canal pra você curtir tática personalizada pack e outro play review dentre muitos outros conteúdos sobre eSports FC e se você quiser dar uma força pro Mano Vitão na meta da livezinha aqui na tela vai ter um QR Code pra que você possa acessar a nossa página e fazer qualquer contribuição a partir de um realzinho Mano Vitão eu não consigo contribuir não tem problema meu lindo só de você estar aqui até o fim do vídeo deixando um like pra ajudar um comentário pra engajar já ajuda demais belezinha tamo junto demais muito obrigado mais uma vez pela tua audiência pela tua paciência um forte abraço até o próximo vídeo e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui